Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 da abertura do programa. Eu divulguei no Facebook e já botei a fotinha aqui para a galera meio que se interar ali das atrações. Queria que tu falasse um pouco dessa história e de onde veio a ideia de criar esse projeto. Bacana. Então, a gente está realizando amanhã, sábado, dia 15, a segunda edição do projeto Entre Nós, que a primeira aconteceu em fevereiro deste ano. O primeiro foi esse ano ainda. Foi, o primeiro foi em fevereiro, a primeira edição. Então, a ideia do Entre Nós é a gente reunir um número maior de segmentos artísticos que a gente consegue num evento que nem este amanhã. Nós viemos de uma trajetória do teatro. Eu trabalho com teatro há mais de 25 anos. Começou com dois anos. Obrigada. Um pouquinho depois, bem depois. Começou no teatro. Tu é do teatro. Sim, eu sou. A minha trajetória artística é a com as artes cênicas. E a gente está com esse espaço ali agora que abriga todo o nosso material de trabalho, cenários, figurinos, local para ensaio, para apresentações também. E é só que a gente ampliou um pouco essa situação para que outros segmentos artísticos pudessem também participar daquele local, mostrando a sua arte, se apresentando, expondo trabalhos, né? E como isso vem funcionando já há mais de dois anos ali nesse endereço, nesse local, no Espaço Cultural Entre Linhas, na Maurício Cardoso, a gente pensou em reunir numa data única. Então, a ideia do Entre Nós é essa, porque essas coisas vão acontecendo ao longo do ano separadamente, né? Mas quem teve a ideia? Estavam se juntando, lá estavam conversando, tomando um refri? É, essas ideias vão surgindo, enfim, daqui e dali. Mas quem realiza e quem promove é a Companhia de Teatro Entre Linhas e a Imago Produtora. Então, são essas duas frentes que estão organizando, produzindo e realizando. A Imago. Imago Produtora. Imago Produtora, com a Luana Coja, que é minha colega, que é produtora. Depois a gente vai falar, todo mundo que está apoiando esse evento, a gente faz questão sempre de divulgar todas as pessoas que fazem com que um evento desse porte, desse nível cultural, venha a acontecer. Porque a gente sabe que não é barbada. A gente, eu digo da cultura, da música, das artes cênicas, de todas as vertentes da cultura ali, a gente sabe que para fazer um evento, por mínimo que seja, a gente corre atrás e liga para um, liga para o outro e sabe que não é fácil. Então, a gente sempre faz questão de divulgar, não interessa se é uma empresa grande, se é uma empresa pequena, não interessa que a gente está na TV. Essa é uma TV comunitária e é o nosso dever divulgar o que acontece aí. Bem importante isso que tu fala, Pablo, até porque assim, o que acontece? A gente está na segunda edição e a primeira teve muito sucesso e por isso que nos encorajamos em realizar a segunda. E é uma situação que a gente está concretizando e sem nenhum aporte financeiro. Olha só. Então, serve muito bem de exemplo pelo que tu está dizendo mesmo, que é quando a gente tem a vontade, quer fazer, a gente realiza. tanto que a gente tem aí uma série de convidados muito especiais. Cada um na sua arte se doando para o evento, né? Se doando para o evento porque acreditam no que nós estamos fazendo, né? Até só para dizer, o Issuro está chegando, ele me mandou uma mensagem agora dizendo que ele tem que deixar as crias com a mulher e a mulher se atrasou. Ele falou, cara, estou aqui com os dois, então vou me atrasar. E lembrando que o Issuro ficou até de confirmar a participação lá para ajudar, né? Com certeza, estou aguardando a confirmação do Issuro que já tem uma galera confirmada. A gente tem uma vasta programação aí que começa amanhã às 4 da tarde, segue até às 10 da noite. A gente vai falar depois toda a relação, a gente vai dar toda a relação de todos, o horário, o que vai acontecer, a gente vai falar tudo. Mas antes eu queria que a Mani também falasse um pouco o que tu está doando para esse evento aí, Mani. Bom, então, eu sou nova no teatro, faz uns 5 anos que eu estou realmente dentro. Começou com o quê? Com 9? E eu estou há uns 3 anos. Na Companhia Entre Linhas? É, mais ou menos. E estou me doando, estou entrando, vim de uma outra experiência com teatro e entrei em outra agora totalmente diferente. A Mani é estudante universitária, faz artes cênicas. Eu sempre digo que a música, a arte, o teatro, é meio que uma cachaça, assim, viciante. O cara não consegue largar, né? Não tem como, né? Não larga. Por mais que vocês conseguem viver, tu consegue viver da tua arte? Consigo. Não é fácil. Eu ia dizer, né? Não é fácil. Por isso que não é fácil. Eu sou uma artista independente, eu não tenho vínculo com nenhuma instituição, então, assim, é muita batalha. Mas é assim, é uma escolha que tu faz que quando tu realmente encara isso de frente e prioriza isso, tu consegue achar os caminhos. Sim. Não são caminhos fáceis, mas eu fico realizada no que eu faço no meu dia a dia, já também é de longa data, isso não é recente. Só que é isso, é acreditar e ir buscando os caminhos, né? A gente trabalha muito com projetos também, né, Pablo? Então, e não só, né? Então, são situações diversas. Vamos falar sobre esses projetos. Quero mandar um abraço para o Ângelo Zirves, onde está sempre assistindo o programa e sempre é um cara que fomenta aí a cultura, sempre divulga, compartilha os eventos. Você acabou de compartilhar aqui o evento com o flyer aqui do Projeto Entre Nós. Eu já vou ler de novo aqui. O Projeto Entre Nós, segunda edição, dia 15 de novembro, sábado agora, amanhã, né? Das 16h às 22h, barra horário bem legal. Você vai sair hoje e entortar o caneco? Tu vai dormir até as 3h30. E as 3h30, toma um banho, não. Vai lá também, né? Não, tem que de banho tomar, né? Gelato. Que bacaninha. E vai. Vai, leva um chimarrão, né? Leva um chimarrão, vai ter chope à venda também, comes e bergas. Então, outro já segue o baile até a noite, vai embora. Sábado às 16h às 22h, no Espaço Cultural Entre Linhas. Fica ali na Maurício Cardoso 905. 905. Maurício Cardoso 905. Ali em Hamburgo Velho. Não tem como errar. Olha aqui, ó. O Espaço Cultural Entre Linhas promove um momento de encontro e interação com as artes em meio à natureza. Que massa. Como é que é esse espaço lá? Ah, é lindo, Pablo. Eu não sei onde é que é. Dá uma referência para o pessoal. É bem próximo ao Centro Clínico Regina. Aquela sinaleira do Centro Clínico. Ali é bem conhecida. Então, ao invés de andar para o lado da Fevale, anda um pouquinho para o lado contrário e logo estamos ali com a nossa sede. É uma casa antiga, um casarão antigo. Então, é onde era o... Como é que era ali? Não, é tão viajando, então. O que é? Quando tu vai... Antes de chegar no Regina, então, é do lado direito? Se tu tá indo do centro bairro, é do lado esquerdo. No sentido contrário, tá saindo do Regina para ir para o centro e do lado direito. Uma casa grande que tem... Na verdade, assim, a casa não é muito vistosa da rua. A gente entra num portãozinho muito discreto e lá embaixo... É maravilhoso porque a gente entra num outro mundo. Eu sempre brinco que lá é o buraco da Alice. Porque... Não, porque tem uma casa antiga lá embaixo onde é a nossa sede e um pátio gigantesco com lindas árvores. Então, assim, a gente não acredita, né? Quem entra pela primeira vez... Eu achei legal, assim, ó... O encontro, a interação com a arte em meio à natureza. Porque eu fiquei pensando... Sim, ali naquele ponto a gente não imagina, né? Então, é por isso que a gente faz questão de frisar isso nos convites. Enfim, faz parte aí da divulgação também. Porque é um local muito lindo, muito arborizado e que de fora a gente não tem essa noção. A gente não enxerga de fora as possibilidades que tem lá dentro. Tá, e me fala um pouquinho, Alice, sobre esses projetos que vocês desenvolvem. Eu queria que tu... Que tu comentou, né? Sobre, ah, tem os projetos que a gente faz. Como é que é isso aí? Bom, na verdade, a gente trilha na trajetória dos projetos de diversas maneiras, né? Por exemplo, lançando projetos tipo esse, né? Que é uma situação específica. Nós também inscrevemos e aprovamos projetos através da Lei Rouanet para fazer captação para realizar outros eventos, né? Também trabalho num outro projeto atualmente que chama-se Mais Cultura nas Escolas. Ah, que legal. Onde nós realizamos várias oficinas, não só de artes cênicas, né? Mas de grafite, de boneco, de dança, diretamente nas escolas para as crianças. E, enfim, projetos variados para Feiras do Livro, enfim, eventos os mais diversos possíveis. Tem projetos de escolas com apoio da Prefeitura, Secretaria de Cultura? Prefeitura, algumas prefeituras, né? A região, tô falando. Ah, não só no Vandor? Não, não, não. Fora, a gente participa de festivais dentro do Brasil, em outros estados também, a gente circula bastante por outros lugares. Então a gente tá falando de um projeto não municipal. Não, não, não. Veja ou não? Nós estamos falando de projetos da Companhia de Teatro Entre Linhas. Ah, legal. É, é. Na verdade, são projetos que a gente pensa, que a gente cria, que a gente corre atrás ou que recebemos convites, né? Pra irmos com os nossos espetálios. Legal, então, olha só. Mais uma pequena, a gente sempre dá, a gente quando é pra elogiar, a gente elogia, quando é pra dar uma cutucadinha, a gente dá também. Então, Prefeitura de Novo Hamburo, Secretaria de Cultura, olha o trabalho que os caras estão desenvolvendo, sem custo, os caras estão aí a mil, por que não uma parceria, por que não um apoio ali? Porque a gente sabe que muitas coisas, a maioria das coisas, não dá pra se fazer sem dinheiro. Não, não dá. Não tem coisa que... É transporte, tem que ir pra lá, pô, volta, lá. Então a gente sabe, Prefeitura, Secretaria de Cultura, olha ali, olha o programa, eu sei que os caras assistem aí. Então, vamos dar uma olhada aí nisso aí. É coisa nossa aqui que tá saindo. Eu sempre falo, é coisa nossa que tá saindo daqui de dentro, sabe? Podia tá aqui, gerando notícia, gerando movimento cultural aqui dentro. Então fica a dica aí pra vocês. E assim, no próximo bloco, tem a presença da banda Insultos aí, o Nicolas, e a gurizada aí, a gurizada engajada aí, no rock and roll, no segundo bloco, detonando. Então, antes de terminar aqui, essa primeira parte, com a participação das gurias, eu fiquei de abrir aqui pra gente divulgar, com certeza, o cronograma das atividades de amanhã, lá no... No evento entre nós. No evento entre nós. A gente abre o evento. Tu quer ler aqui ou tu quer que eu leia e tu explica um pouquinho cada coisa? Não, a gente pode ir intermediando aí. 16 horas, então, com o Denise, já tem a oficina de grafite com o Rafael Jung, é o Minhoca. Quem não conhece, o cara já andou pelo mundo aí. É verdade. E sem brincadeira, o cara já andou pelo mundo. Um grande talento. Grafitando. O cara aqui de Novo Hamburgo, talento nosso. Nosso parceirão, Rafael. Carimbo aí, hamburguense, o cara sabe muito, vai estar lá fazendo, então, depois das 16h30, apresentação de Teatro Lambi-Lambi, Cinderela, companhia de teatro entre linhas. Sim. Teatro Lambi-Lambi, pra quem não sabe, é uma caixinha de teatro muito pequenininha, aonde acontecem apresentações pra um espectador de cada vez. Ah, que massa. A pessoa senta na frente, coloca o fone de ouvido pra ouvir a narração e assistir a história, né? Por uma fenda. Do outro lado tá quem vai manipular os bonecos, essa pessoa insere as mãos lá e conta a historinha. Não consigo esquecer, é aberto pro público e crianças também? Todas as idades. Olha só a cara que massa levou. A programação é vasta e pega todas as faixas de idades. Levar o P.A. pra assistir isso aí. Com certeza. 17, apresentação de teatro de bonecos, Wanda e Reginaldo Pocket, Wanda e Reginaldo Pocket, é isso, né? É, porque existe um espetáculo Wanda e Reginaldo na íntegra e amanhã a gente vai perguntar um pedacinho e a Mane. Workshop de confecção Bonecos de Jornal com Alice Ribeiro e Mane Torres. Show de bola. Bah, bonecos de jornal. Como é que é isso aí? Bonecos de jornal. Ah, tem que ir lá fazer pra ver. Isso aí, não vamos falar. Bah, massa, eu acho que tem massa. Intervenção Sênica com Quinho Nazário e Fernanda Marques. Aí o Quinho também é um ícone do teatro. Um ícone que tá concorrendo aí a... A destaque da cultura aí no Vamburgo e Fernanda Marques. Show de bola. 18 e 30 espetáculo Retalhos de Tinta ou Xícaras de Vento. Nome, hein? Com Maurício Filber, nosso parceirão também. E Bruna Yohann e o Virgílio Lopes. Depois a... Caixinha Lambi Lambi de novo. De novo, Caixinha Lambi Lambi e depois das 7 horas de intervenção Sênica e bate-papo com o público com Débora Finocchiaro. Débora Finocchiaro. É a Débora Finocchiaro. É a nossa convidada especial que está vindo de Porto Alegre. Legal. É uma atriz com uma longa trajetória aí dentro das artes cênicas, né? Por esse Brasilzão lá fora. E a Débora tá vindo amanhã também não só prestigiar o evento, mas trazer um pouquinho do trabalho dela pra nós e um bate-papo pra quem quiser conhecer a Débora Finocchiaro de perto. Show de bola. 20 horas da apresentação do coral juvenil Cantalomba. Coordenado pela Tita. Ó. 20 e 30. Performance com Su... Su... Curte? Winchester. Winchester. Balcada vem com a espingarda e é japonês. Performance com Su, Curte e Winchester. É, a Su ela é uma artista visual e ela vai fazer uma performance que tem a ver com as artes visuais, né? Então também uma surpresa bem legal. É uma diferenciação entre os outros segmentos artísticos que tem aí. A Su vai estar fazendo essa performance às 20 e 30. 21 horas show com voz e violão com Maurício... Filber. Filber. E Bruno e Johan. MPB acústico, somzinho, ali pra tomar um choppezinho, como ela disse, tem um choppe. Então, das 16 às 22 horas, exposição de artes visuais de Larissa Mattsen, exposição de artes visuais de Alana Steiglader, venda de livros, de BIS e LPs... Bah, isso aí eu já vou. Já sei que já vou ir. Venda de livros, de BIS e LPs usados do Brick de Neia. Ponto de coleta de donativos em prol do Banco de Alimentos da região do Calçado. Olha aí, ó. Exatamente, então. Tem, vai ter ponto de coleta, a galera que curte aí, ajudar, vale a pena. Cara, muita atração, então, das 16 às 22 horas, tem pra todos os gostos. E é uma realização do Espaço Cultural Entre Linhas, um apoio aí da Imago Produtora, né, apoio quer dizer da... Realização. A realização é Entre Linhas, né, o Espaço Cultural Entre Linhas. Realização Entre Linhas e Imago Produtora. Imago Produtora e o apoio da Companhia de Teatro Entre Linhas e... Armazém do Shoppe e Companhia. Ah, os caras estão dando a serpentina e a coisarada. Então, tá organizado. Mais informações pelo telefone 9998-3388. Só vou dar esse telefone pro galera não se confundir. 9998-3388. Liga lá. Ô, tá muito lotado. Posso ir? Não, quero ir. Vai ter isso, vai ter aquilo. Posso levar cadeira? Não posso. Vou levar chimarrão. Levem chimarrão e apareçam lá. Estão todos convidados. Gurias, muito obrigado pela presença. Faltou a gente falar alguma coisa? Querem mandar abraço pra alguém? Não, tá certo. É isso aí. Quero mandar um beijão pra minhas duas filhas, pra Mariana e pra Ana Carolina e agradecer a vocês esse espaço maravilhoso. Vou mandar um beijo pra minha mãe. Recilda? Eu sei o nome da Ana é só amigo da mãe ideal no Facebook, mas olha só. Então tá, Gurias, muito obrigado. Sinta-se à vontade pra sempre voltarem ao programa pra divulgar esses eventos aí que o programa é de você. Só liga, opa, posso ir aí tal dia? A gente que agradece o convite e parabéns pelo programa. Show de bola. A gente vai pro intervalo, na volta tem a banda em insultos, o guri vem detonando rock and roll, já estão no camarim, ali se maquiando, coisa da lá. Não, tô brincando, não tem isso aí. A gente já volta, Gurizada. Beijo. Tchau.